Osa, 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 Ola Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, as intenções da Santa Missa são todas essas que foram anotadas aqui no caderno das intenções, incluindo as intenções pelas santas almas do purgatório pelos doentes e agonizantes que morrem no dia de hoje nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco do nosso Bispo Dom César, do nosso pároco Padre Everton também pelo aumento e a perseverança das vocações sacerdotais religiosas e missionárias meus caríssimos irmãos, a igreja permite hoje na forma extraordinária na missa, segundo missal de 62 que se celebre a festa de Cristo Rei festa esta que no rito, no missal romano atual de 1970 essa festa foi transferida para o último domingo do ano litúrgico mas as duas datas celebram a mesma festa o significado, apenas o foco de uma é diferente da outra no que diz respeito à data uma, a de hoje é colocada um dia antes, o domingo antes da festa de todos os santos e no missal de 1970, no novo missal ela é colocada no último domingo mas sempre para mostrar porque Cristo vem para julgar os vivos e os mortos Cristo é o rei de todos os santos que também vem em primeiro lugar cabe a nós em ambas as oportunidades perguntar Cristo é rei de quem? quem são seus discípulos? quem são seus súditos? e se nós de fato somos súditos de nosso Senhor Jesus Cristo? esta pergunta se impõe porque o seu reinado não é deste mundo e portanto ele é sobrenatural está acima desta natureza que nós temos acompanhado que nós vivemos da qual tiramos as coisas que são necessárias para a manutenção de nossa vida mas ao mesmo tempo sabendo que esta vida é marcada pelo tempo é marcada pela morte enquanto as plantas os animais que também possuem vida quando morrem desaparecem o homem morre nesta terra mas não desaparece não deixa de existir porque tem uma alma o reinado de Jesus Cristo portanto não é um reinado como os reinados os governos deste mundo porque os reinados e governos deste mundo são marcados por mudanças e por extinção por mudanças de autoridade hoje o rei é um amanhã o rei é outro pelo tempo o seu reinado não ultrapassa o tempo de sua vida nesta terra podemos ver também outras diferenças o rei nesta terra governa mas para governar necessita da força militar não existiu nunca nenhum presidente da república nenhum nenhuma monarquia nenhum sistema de governo em que o governante governou sem nenhuma força militar não o povo me ama não preciso não é de ninguém não preciso de nenhum guarda-costas meus vizinhos me amam ninguém vai invadir o meu país aqui ninguém rouba ninguém mata não é por isso não há necessidade de força militar isso nunca existiu nem vai existir porque o homem caiu no pecado original e infelizmente a maldade pode tomar conta do coração do homem quando ele não se volta para Deus então o que mostra o poder de um governante é a força militar é a força dos seus exércitos e está muito certo tem de ser assim mesmo alguns podem abusar do poder e querem que as pessoas o acolham mesmo contra a sua própria vontade isso que nós chamamos as tiranias as ditaduras elas existiram existem e vão continuar a existir seja no governo dos povos seja na administração de empresas seja até mesmo dentro da própria casa onde o pai ou a mãe ou o filho se tornam ditadores e tiranos nosso senhor possui um reinado diferente é um reinado marcado verdadeiramente pelo amor e pela liberdade que supõe a vontade livre do homem de querer servir a Deus o diabo é um tirano e quando uma pessoa cai no pecado se entrega ao pecado perde a graça de Deus torna-se soldado do diabo mas é um soldado que é também escravo porque não não tem mais a liberdade por isso que o apóstolo vai dizer que o pecado é a própria morte é viver por isso que também se chama pecado mortal porque é como alguém que está morto não tem mais liberdade de querer fazer ser discípulo de Cristo consiste em primeiro lugar um ato livre ninguém pode amar a Deus com um revólver apontado na sua testa na sua fronte não é na sua cabeça e dizer ou você ama Cristo ou você morre não temos o contrário de homens dizendo ou você deixa de amar a Cristo ou você morre e muitos disseram prefiro antes morrer do que deixar de amar a Cristo e estes são os mártires da igreja é verdadeiramente digno e justo razoável e salutar dar-vos graças em todo o tempo e lugar rezamos assim a oração do prefácio da missa de hoje Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso que a vosso Filho Único nosso Senhor Jesus Cristo ungisteis com óleo de alegria os reis eram ungidos com óleo mas muitas vezes esse óleo não era da alegria era da tristeza porque a posse do poder se dá em geral por uma vitória em cima do inimigo até mesmo na democracia não é é uma vitória um candidato contra o outro um ganha comemora a alegria dele e a tristeza do outro num reinado de impérios foi assim as nações todas foram constituídas precisando do apoio militar para poder subsistir mas o império de Cristo não é assim ele é um império de alegria porque o homem por livre e espontânea vontade acolhe a Jesus Cristo como seu rei Jesus é ao mesmo tempo sacerdote eterno e rei do universo por isso são duas dignidades de nosso senhor que nós nunca podemos separar ele é rei e ele é sacerdote enquanto o rei governa toda a terra e é isto e todo o universo é isto que estamos nos lembrando de modo especial no dia de hoje mas ao longo de todo o ano nós nos lembramos diariamente de modo especial de Jesus Cristo sumo e eterno sacerdote que ofereceu a sua vida por nosso amor para a nossa salvação esta é a diferença entre o reinado de Cristo e o reinado dos governantes desta terra o rei nunca vai na frente do exército o rei vai sempre atrás do exército o exército vai na frente quando ganham a batalha o rei se aproxima e diz vencemos portanto nenhuma bala nenhuma flecha nenhuma espada vai chegar perto do rei nesta terra a não ser que o seu exército perca no exército de Cristo é diferente ele vai a frente ele é o primeiro que oferece a vida em favor de todos os seus discípulos ele caminha a frente e por isso a sua cruz reina sobre cada um de nós às vezes alguns perguntam eu vi uma pessoa estava de boa vontade não tinha mau espírito na pergunta perguntou por que colocavam Cristo crucificado na igreja se ele já tinha ressuscitado não há erro nenhum colocar nas igrejas Cristo ressuscitado tá certo a imagem mas a lembrança de Cristo crucificado não é pra dizer o estado atual de Cristo mas o nosso estado olha aqui ele está indo a frente nesta batalha que você está enfrentando na sua casa no seu trabalho entre amigos entre parentes até entre irmãos ele vai a frente imita-o segue abraça a cruz dele não a tua abraça a cruz dele não a do mundo abraça a cruz dele e não a do demônio ele se oferece no altar da cruz como vítima condigna e perfeita consome consumaste consumiu consumiu não é então toda a obra da redenção dos homens e submeteu toda a criação ao seu reinado porque tudo está submisso a Deus alguns às vezes se atrapalham ah mas se tudo está debaixo do poder de Deus por que tem maldade neste mundo porque tem pessoas que não são boas porque ao mesmo tempo que ele é rei como já dissemos ele não é rei que nem o diabo que impõe escravidão e tira a liberdade dos seus súditos mas ele é rei da liberdade e seus súditos devem segui-lo espontaneamente e colocar-se a inteira disposição dele chegando até a uma escravidão de amor não tem nada a ver com a escravidão de ódio ele possui um reino eterno e universal seu reino não termina nós precisamos quando estamos aqui nesta terra enquanto estivermos aqui nesta terra estar conscientes desta realidade e não se assustar com as mudanças com as loucuras deste mundo porque aqui tudo passa e a história da humanidade tem essa característica de repetir porque o homem não é a sua essência é sempre a mesma não é os dramas do homem são sempre os mesmos perceber que existe vida e morte nesta terra que qual o sentido de cada atitude qual a consequência de cada coisa que eu faço e não há homem nesta terra que não vai experimentar a morte mas a ressurreição só Cristo experimentou os outros todos morreram e só ele tem o poder de ressuscitar a todos seja para a vida eterna junto dele seja para a condenação eterna continua o texto do prefácio da santa missa de hoje dizendo que o reino de Cristo portanto além de universal e eterno é um reino de verdade e de vida temos de nos perguntar onde está o reino de Cristo nesta terra no dia de hoje como a igreja pode comemorar esta festa não é se se nós não estamos enxergando este reino só não enxerga quem não tem vida sobrenatural quem tem vida sobrenatural sabe ele reina aqui e aqui para o José Henrique é o lugar mais importante onde Cristo tem de reinar aí no coração de cada um de vocês não é é o lugar onde ele tem de reinar ele não precisa de território é insignificante planeta terra é insignificante comparado com qualquer com a maioria dos planetas e quanto mais você o homem coloca um uma nave um foguete longe tanto mais ele percebe que a terra é insignificante em matéria de tamanho se a terra tem alguma importância só é porque Deus quis quis aqui por o homem quis ele habitar visivelmente encarnar-se e tornar-se homem neste planeta e por esse planeta de insignificante enquanto é o centro do universo por causa da presença de Cristo mas eu para mim mesmo sou meu centro a partir de mim eu tenho de medir as coisas que estão ao meu redor e portanto há um reino dentro de minha alma porque a minha alma pode escolher quem ela quer amar sobre todas as coisas ela pode escolher qual a vontade dela a minha alma pode escolher quem ela vai amar e servir e imitar ninguém pode escolher quem vai reinar nela se não eu mesmo nem Deus pode obrigar-me a isto por isso o amor é um ato de liberdade eu escolho quem vai reinar na minha alma e uma vez que eu escolher eu abro as portas se é para Deus se é para o mundo e se é para mim mesmo então eu fecho a porta e não abro para ninguém cabe a cada um escolher quando nós o escolhemos nós colocamos então o rei eterno e o sal e seu reino dentro de nós é em primeiro lugar um reino de verdade e vida ele não nos engana não mente e ele nos oferece uma vida que jamais termina isto é a primeira consequência de ter Cristo como rei e ela pode falar qual a importância disto veja o que é viver debaixo da mentira o que é você passar anos e anos da sua vida sendo enganado qual é a sua reação que você descobre fui enganado é uma tristeza profunda qual é a sensação que uma pessoa tem não é mas é alguns desses ateus que se colocam contra a existência de Deus como é que ele encara o fim da sua própria vida ah eu sou super feliz vou morrer e vou virar apenas comida dos vermes vou virar um cadáver não vai sobrar nada de mim claro que ele quer que ninguém se esqueça dele ao mesmo tempo que ele diz não se importar ele está preocupado que ninguém se esqueça deles porque no fundo é uma contradição entre o que falam e o que vivem Cristo produz em nós um reino de santidade e de graça tê-lo como Senhor significa buscar imitá-lo em tudo e portanto chegar a santidade de vida e esta não é possível de se alcançar se não com a presença de Cristo e da sua graça em nós a presença de Cristo de maneira que o tomamos como modelo a sua graça pois não basta querer ser imitador de Cristo é preciso também que a graça de Deus haja sobre nós para nós não perdermos este ideal o reino de Cristo é um reino de justiça de amor e de paz se você quer que ele continue dentro de tua alma reinando seja justo nada de desonesto nem nos pensamentos nem nas palavras nem nas ações honesto consigo mesmo honesto com o próximo honesto com Deus um reino de amor a Deus e ao próximo porque é isto que ele ordena me ame sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo e por fim meus irmãos uma coisa que só existe definitivamente de modo completo e perfeito a paz a paz só existe no reino de Cristo o mundo está conturbado o mundo está cheio de crises lá em casa está cheio de problemas mas a paz tem de reinar em nossas almas se a gente diz que está com Cristo se a gente diz que ele reina e a gente vive atormentado alguma coisa está errada ninguém pode dizer que é discípulo de Cristo e que Cristo reina e que ele vive em guerra vive sem paz sim a minha guerra espiritual é contra o mal contra a mentira contra a maldade mas não internamente internamente temos de viver numa paz que se reflete muitas vezes na hora de dormir não é? encostar a cabeça no travesseiro e entregar o Espírito a Deus e agradecer pelo dia que teve ela se reflete também de manhã cedo quando tirando a cabeça do travesseiro oferecemos o dia para estar a serviço de nosso Senhor meus irmãos que esta noção do reinado de Cristo que esta festa de Cristo Rei possa ser muito bem celebrada em vossas almas no dia de hoje ao longo de toda sua vida nesta terra e por toda eternidade no céu em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo que você seja saudade de Jesus e Maria hoje e boa noite a todos Amém Amém Amém.